Já podeis da pátria, filhos, Perponente a mãe gentil, Já raiou a liberdade No horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, Já raiou a liberdade No horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, Não te vá, tem que servir. Vou ficar na pátria livre Por morrer pelo Brasil, Vou ficar na pátria livre O morrer pelo Brasil. Os brilhões que nos ponchavam, Da pernilhas do cordil, Ouvimão mais poderosa, São poderes no Brasil. Ouvimão mais poderosa, Ouvimão mais poderosa, São poderes no Brasil. Brava gente brasileira, Não te vá, tem que servir. Vou ficar na pátria livre Ou morrer pelo Brasil. Vou ficar na pátria livre Ouvimão mais poderosa, Ou morrer pelo Brasil. Não tem mais límpias alanges Que apresentam face hostil Vossos pernos, nossos braços São muralhas do Brasil Vossos pernos, nossos braços Vossos peitos, nossos braços São muralhas do Brasil Brava gente brasileira Hoje vá, temos servir Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Parabéns só brasileiros Já no marco varonil Do universo entre as nações Respandece a do Brasil Do universo entre as nações Do universo entre as nações Respandece a do Brasil Grava gente brasileira Hoje vá, temos servir Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Do universo entre as nações O universo entre as nações Obrigado.